Então, gente, olha aqui, eu tô mostrando uma jaqueta perfeita, né, vestido perfeita pra... tá toda estragada, tá vendo? Pra restaurar. Ó. Pode dar um pouco aqui, né? Aí, ó. Vou virar aqui atrás. Ó. Tá vendo? Ela tá rasgada aqui, ó. Eu vou ter que substituir essa parte aqui. A manga tá toda ruim, tá vendo? Essa veio pra restaurar. É uma perfeita antiga. Muito bonita. Tá vendo? Estilo aquela do... do Negan. Do... do seriado The Alkinders. Então, é estilo do Negan. Já toda feinha, tá vendo? A gente vai restaurar. Aqui tá enferrujado, ó. Então, ela vai ser toda restaurada, consertada. Já tirei o fogo pra lavar. Tá vendo? Então, aqui é a Nisse Arte Coro. É na Rua Ceará, número 76, Sobrado. Vocês estão convidados a fazer o seu trabalho aqui, fazer orçamento sem compromisso. Nisse Arte Coro, eu sou a Nisse, a profissional que trabalha com isso. Também restauro essa outra aqui também, ela tá sendo pintada já. Faço réplica de roupa de couro. Isso aqui é uma camisa. O cara tem dois metros de altura. E ele quer que eu faça uma réplica igual, só que em couro. Isso aqui é sintético. Já tá rasgando, tá vendo? Então, ele pediu uma igual. Eu vou fazer uma réplica pra ele dessa camisa, tá vendo? É uma camisa, estilo camisa, né? Mas com zíper de tudo, bonitinho. Ela já tá ficando toda destruída já. Ela começa a ficar, tá vendo? Assim. Aí que eu vou fazer outra é dessa. Tem essa daqui também, ó. Que eu vou fazer a restauração dela. Que alguém mexeu nela já, tá vendo? Ela tá toda ruim. E aí eu vou encontrar um couro igual, tá vendo? Pra poder fazer um trabalho mais bonito aqui. Que esse aqui tá muito feio. Todo... Tá vendo? Todo disforme aqui. Eu vou botar uma pala igual, retinha. As partes que tem dela assim, eu não faço assim. Tudo que eu coloco aqui de detalhe, eu coloco igual na outra manga. Entendeu? Pra ficar tudo bonitinho. Então ela tá toda, né? Mal arrumada aí. Tá muito abandonada aí. Tá vendo aqui atrás, ó. Isso tudo vai ser recuperado. Porque o cliente adora essa jaqueta. Né? Ganhou da mãe. A mãe dele tem a... Deu pra ele há muitos anos atrás. Então ele quer recuperar. Então, ó. É estilo perfeito também. Sabe que é com couro vintage. Então eu vou recuperar pra ele. É uma jaqueta americana. Tá vendo? Mais uma pra poder consertar. Isso aí é meu trabalho. Eu não sou restauro. Eu faço sob medida. Eu faço qualquer tipo de roupa que você queira fazer replicar. Ou eu dou ideia. Eu faço desenho. Eu faço tudo aqui. Faço reformas em geral. De macacão de maior velocidade. Higienização. Lavagem. Coloco proteções. Todo serviço que você imaginar de couro eu faço aqui. Também tem vários trabalhos. É só você ligar. Eu tô no Google. Né? Lá tem um mapa pra você chegar aqui. É no Rio de Janeiro. Na Praça da Bombeira. Eu sou a Anice que faz tudo isso. Um abraço pra vocês. Beijo. Pessoal do YouTube. Tchau. Tchau.